Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entra É só bater que eu vou abrir pra você Entra E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entra Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo desesperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Oh 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 Maranata, maranata Estamos descendo Estamos descendo Queremos te ver Queremos te ver Vem, vem, vem Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estão só te esperando Vem, vamos dançar Vem, vamos dançar Vem, vamos dançar Vem, vem, vamos dançar Vem, vamos dançar Vem, vamos dançar Vem, vem, vamos dançar Vem, vem, vem Vem, vem, vamos dançar 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 Vem 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 dançar o homem que ele tinha construído, o homem é a construção de Deus com as suas próprias mãos. E a Bíblia diz que o homem ainda é inocente. Em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18, diz assim, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que vos filir e corresponda. 21 diz assim, Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse então o homem, Esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem o deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Glória a Deus. Não existe mais eu, o maldício e o caralho. Agora, somos nós, tudo tem que ser construído pelos dois, em concordância dos dois. E na direção de Deus. A partir de então, os dois têm a liberdade de ajudá-los. Um precisa ajudar o outro e orientá-lo para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Então, Maurício, você, como homem, cabeça, você precisa assumir o papel de orientar a tua esposa. Mas também, Maurício, você precisa ouvir a tua esposa. Porque, afinal, Deus, a palavra de Deus está dizendo que Deus fez um alguém para te auxiliar, para te corresponder. Então, o homem precisa, o homem deve confiar e honrar a sua esposa em todas as decisões tomadas. E isso é a vontade de Deus. A mulher não é que vai andar atrás do homem, de meio na frente, para o lado. Amém? A palavra do Senhor, ela fala em Efésios capítulo de número 5, completando o que nós acabamos aqui de ver, diz assim, maridos, amem cada uma sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Da mesma forma, o 28 diz assim, da mesma forma, os maridos devem amar cada uma sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará a pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro, porém, Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todos os espíritos. Essa é a palavra do centro. Quero pedir para a pastora, ele é aqui. Efésios 5, 22. Boa noite a todos. Na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler aqui. Efésios 5, 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. A vida a dois é importante saber que, a partir de então, desta união, aí vem trabalhar na parte do Maurício, tanto da cara ou para conhecê-los. Tem um Estado, um mundo que diz que quer conhecer alguém e vai morar debaixo do mesmo terra. Talvez vocês não conhecerem o suficiente. E nessa sequência, às vezes, tem alguns atritos, culturas diferentes, criação diferente. E é possível que, em determinado momento, precisa retroceder os dois, sentar, conversar. É importante saber que, quando um casal senta à mesa para conversar, você pode ter certeza que Deus está junto. Porque a Bíblia diz que, onde tem dois ou mais reunidos em seu nome, ele está presente. E um casal que cede ao Senhor, que conhece a Deus, em tudo precisa convidar a presença do Senhor. E, na verdade, Deus tem que fazer parte do casamento. Deus tem que estar dentro de todos os projetos que vocês, a partir de então, pensar, idealizar. Deus precisa fazer parte. Em primeiro lugar, respeito, a compreensão, a paciência entre vocês. Então, isso precisa existir. E depois, precisa ter essa consciência que tudo o que está acontecendo aqui é a previsão de Deus, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. Então, se Deus quer, se Deus aprovou, se Deus preparou, então Deus tem que ser honrado. Deus precisa ser honrado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. O casamento que não tem Deus, a casa que não tem Deus, a família que não tem Deus, não pode durar. Não pode ter sucesso, não pode ter alegria, não pode ter paz. Deus tem que fazer parte. Deus tem que fazer parte da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu casamento. Pois Ele é o dom de tudo, dom da minha, da tua vida, todos os bens que nós construímos pertencem a Deus. Nós somos cuidadores daquilo que é de Deus. Então, casamento abençoado, bem servido, uma família abençoada tem que estar debaixo da graça de Deus. Tem que estar abençoado todos os dias. Você não pode levar maldição para o seu casamento, para a tua casa, para a tua família. Você tem que levar a presença de Deus todos os dias, para a vida de vocês, aqui. Amém? Vou falar menos, porque senão eu vou longe. Glória a Deus. Eu quero falar algo para a Carol. Agora é minha vez. É que na palavra de Deus está escrito que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba. É bem conhecida essa passagem, mas eu gostaria de deixar um pouco mais claro, dizendo que casa, geralmente quem constrói é o homem, que é mais forte. Nada contra as mulheres que batem um cimento aí, uma massa, tudo bem. Mas, geralmente, né? Carrega o carrinho. É, carrega o carrinho, nenhum preconceito contra isso. Mas, a mulher tem um papel muito importante no casamento. Na verdade, não é casa, eu vou falar de lar. A mulher, ela nutre o lar. Esse é o papel dela. Como que ela nutre? Com amor, com afeição, com o cuidado. A mulher, na verdade, ela constrói um relacionamento dentro do lar. É isso que é construir a casa. E ser sábia é fazer isso com o seu jeitinho doce, que você já tem, amoroso. Você cuida de tantas coisas. Eu tenho certeza que você vai cuidar bem do seu lar. Não estou falando de arrumar casa. Estou falando do amor, do relacionamento. Quando eu disse que a mulher tem que ser submissa, é verdade. Mas, submissa é uma palavra tão mal interpretada. Eu chamaria de comissão. Porque, do lado, um do outro, vão fazer uma casa feliz. Seja uma mulher que nutre o casamento. Com oração e com amor. E, abrindo um parêntese, capricha na lingerie, Carol. Perfume-se. Não use perfume só para sair. Usa de manhã, de tarde, principalmente à noite. Está bem? Vai para mim. Vai para mim. Glória a Deus. Mas o homem também não pode ficar atrás, não é? Você tem que fazer a Carol acordar, não é? Você tem que chegar, levar aquilo que o homem precisa sempre da mulher. Que é o carinho, não é? O homem tem a responsabilidade de avidar o casamento. Você nunca pode esquecer que mulher gosta de joias, não é? Gosta de sapato preto, não importa. Quantos podem usar sapato preto à vontade? Já não vai usando. Então, quando passasse na vitrine, que você visa usar aquela roupa, que combina com o outro ator, não é? Faz uma surpresa para ela, não é? Faz a segreda, não espera. E permite a tua esposa ser vaidosa. Às vezes, o homem, ele não quer que a esposa dele seja bonita, não é? Ele não quer. Ele não deixa a esposa ser bonita. Então, quando casa, quando o namorado era bonita, depois ele não cuida mais, ele não investe. E o homem precisa investir na mulher. Precisa investir na mulher. Porque a esposa, ela precisa sentir valorizada. Ela precisa sentir honrada. É muito comum a gente ver o casal tem carro, só o homem dirige. Porque o homem não confia. Não deixa a mulher dirigir. Acho que não vai dar certo, porque ela não sabe. E é um grande engano. Porque quando eu estou cansado, e falo para a minha esposa, dá para você dirigir? Ela falou, dá. E vai dirigindo até a gente viajar, ela dirige, enfim. Então, é importante, quando o homem está lá com aquela pequena enfermidade que joga ele, porque a mulher diz que suporta tudo. E o homem, na primeira dor, já se entrega. É importante ter a mulher ali para colocar você no carro, levar um médico. É importante isso. Então, Maurício, a sua esposa, ela tem que ser eterna namorada. Tem que ser eterna namorada. Não importa o tempo. Você tem que olhar para ela como se estivesse conhecendo, para que o casamento, ele esteja sempre renovado. A esposa, a nossa esposa, é joia, é presente de Deus para as nossas vidas. A Carol é um presente de Deus para você. Como você, Maurício, é um presente de Deus para a Carol. Tudo foi preparado por Deus. É importante saber que quando você constrói uma família que nasce os filhos, jamais se vai acontecer Deus e papai, você também, se não tivesse uma esposa para suportar nove meses. Eu acho que é angústia, porque quando a gente precisa dormir em um período como eu tive que dormir 40 dias só em uma posição, eu fiquei louco. Imagino uma mulher procurando a situação para dormir ali depois dos três, quatro meses de grávida. E ela suporta isso, uma, duas, três, quatro, cinco. Não é, Carol? Gênesis. E vai suportando, não é? E sem reclamar, sem reclamar. Então, veja quanto valor têm as esposas. Quanto valor tem isso. Então, tem que cuidar. Investe na tua esposa, que o retorno é garantido. É aquilo que a pastora ensinou no casamento passado, não é? Então, você vai juntando os gravetos. O graveto é... Traz o chocolate para ela. O graveto é... Manda uma mensagem maravilhosa para ela. Estuda durante um dia. Se chama graveto. Vai fazendo isso no correr do dia. Aí, quando chega a noite em casa, Marujo, vai ter uma fogueira, sabe? Vai pegar fogo. Porque você juntou graveto durante o dia. Faça isso. Não deixa apagar. Não joga água fria. Senão vai apagar o fogo. Glória a Deus com isso. Maurício, você recebe a Carol como sua legítima esposa para viver com ela em santo matrimônio, segundo que foi ordenada por Deus. Promete amá-la, honrá-la e cuidar dela na saúde ou uma doença e ser fiel enquanto viveu? Sim. Oh, glória! Ele disse sim, gente. Uma glória. Carol, você recebe o Maurício como seu legítimo esposo para viver com ele em santo matrimônio, segundo que foi ordenado por Deus, promete amá-lo, honrá-lo e cuidar dele na saúde e na doença e ser fiel enquanto viver? Sim. Ele! 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 Bom, agora vocês segurem a mão de um para o outro e vocês vão repetir as palavras que nós vamos falar, tá bom? Eu, Maurício. Eu, Maurício. Recebo você, Carol, como minha legítima esposa, para que sejamos um só neste dia em diante, nos dias bons e nos dias maus, na riqueza ou na pobreza. Na prosperidade ou na adversidade. Para amá-la e respeitá-la e respeitá-la até que a morte nos separe. Amém. Glória a Deus. Eu, Maurício, eu, meu amor, eu, Caralho, recebo você, Maurício, como meu legítimo esposo, para que sejamos um só neste dia em diante, nos dias bons e nos dias maus, na riqueza ou na pobreza. ou na pobreza, na prosperidade, ou na diversidade, para amá-lo e respeitá-lo, até que a morte nos separe. A morte, a morte, a morte, a morte. A morte, a morte, a morte. Meu amor, hoje é o dia que escolhemos oficializar a nossa união e estou muito feliz por ter encontrado o amor em você. Queria primeiramente agradecer a Deus por todos os momentos que já vivemos, por cada risada, por cada brincadeira, por cada minuto que já passei ao seu lado. E agradecer por todos os outros momentos que ainda vamos passar e que tenho certeza que serão os melhores que eu poderia ter. Prometo amar, respeitar e honrar você em todos os dias das nossas vidas, nos momentos de alegria e nos desafios que possam surgir. Prometo rir com você nos momentos felizes e secar suas lágrimas nos momentos difíceis. Estou ansioso para viver com você as experiências que Deus tem preparado para nós. Prometo ser paciente e compreensivo, ouvir todos os seus sonhos e medos. Juntos, juntos, vamos construir um lar cheio de amor e carinho, onde o nosso amor crescerá a cada dia. Você é minha vida, meu amor e minha alegria. Estou ansioso para poder acordar todos os dias ao seu lado. Com grande alegria no coração que te digo, te amam minha pandinha, te amam do tamanho do universo. Maurício, finalmente chegou o nosso tia Tocin, que para mim demorou mil anos. Desde o momento em que te conheci, soube que havia algo especial em você. Tudo em você me atraiu, inclusive essa farda do exército. E pensar que até em poucos meses atrás você corria do casamento e para um menino que não queria apenas estudar, acho que me dei bem, né? Quando penso em o nosso futuro junto, meu coração ciente de alegria e de felicidade. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Prometo sempre respeitá-lo, valorizá-lo e amá-lo incondicionalmente. Você é o meu amor verdadeiro e eu não posso esperar para passar o resto da minha vida ao seu lado. E realizar todos os meus sonhos junto a ti. Também estou falando do Gênesis. Agora, na frente de todos os nossos amigos e familiares aqui presentes, que hoje eu lhe entrego o meu coração. Tenho certeza que a nossa vida junto será incrível, por um simples motivo. O amor que existe entre nós é algo raro de se encontrar. Por isso, prometo amar você para sempre, seja onde e como for, eu vou amar você. Porque assim já não seremos mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus a juntou, não separe o homem. Eu te amo mil milhões, Marispeiro. Quase chorei também, viu? Forte. Se coloca em pé. Vamos orar. E abençoar as alianças. Estenda as tuas mãos. Papai do céu, eu apresento ao Senhor esse par de alianças, que a partir de hoje eu sinto dado pelo Maurício e pela Carol. Eu peço as bênçãos de Deus para essas joias, que o Senhor concedeu a este casal. Papai do céu, consaga ao Senhor, na mão de outros, essas alianças não têm validade, porque elas estão sendo abençoadas nessa noite, na presença de todos, para serem ousados pelo Maurício, esposo e pela Carol, esposa. abençoa, Pai, as alianças e abençoa a vida deste casal. Nós te pedimos, no nome poderoso do Senhor Jesus, tudo para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Começou bem, Maurício. E ele não está tremendo, né? Não está cedo. Ele colocou a sua. Ele colocou a sua. Ele colocou a sua. Ainda bem, né? um beijo a mim pode sentar para que não esqueça não despreze esse dia muito abençoado as vezes é comum o homem esquecer de tudo o homem já sabe da esposa o homem já que casou o homem esquece acho que 90% esquece porque eu esqueço não que é de aniversário mas o homem é desligado assim mas é importante que isso faça parte da tua vida sabe eu fiquei sem uns dias que o ladrão levou e a minha esposa quase me deixou louco até colocar novamente mas é gostoso isso faz a gente lembrar do compromisso compromisso que nós temos para que o nosso cônjuge e o homem não pode ficar sem aliança a mesma coisa a mulher tem que ter aliança ah, mas eu não pego não precisa ver pega no pé dele não deixa sempre no pé dela também que faz parte é um pacto é um símbolo que precisa ser não pode ser esquecido pelo contrário precisa ser renovado olha os seus dedos fala que coisa maravilhosa que dia lindo foi o melhor dia da minha vida né esse dia que vocês passaram lá e que usaram as alianças amém é um símbolo simboliza o que? pacto assim como Deus fez com o homem deixou um sinal isso é um símbolo de um pacto que nasceu para ser eterno entre os céus amém nós queremos orar para vocês agora então eu se possível ficar joia sim se não aí eu quero que toda a igreja se coloque em pé não deixe você e coloque a tua mão aqui fica segura na mão dela estenda as suas mãos para o altar eterno Deus e maravilhoso Pai está consumado maravilhoso Deus e eterno Pai aqui está o Senhor uma só carne maravilhoso Deus e eterno Pai aqui está o Maurício e a Carol assim como toda a humanidade nós somos carentes da tua presença e da tua misericórdia e do teu amor Papai abençoa este casal guarda este casal que a sua santa proteção esteja na vida deles o inimigo não tocará o inimigo não entrará com contenda nem divergência porque neste dia eles estão recebendo nesta igreja as bênçãos do Senhor neste casamento Pai faz Senhor meu Deus com que esta família possa prosperar e serem abençoados e felizes até que a morte os separe é o que nós te pedimos e nós te louvamos por isso e te agradecemos no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e todos que concordam digam amém amém glória a Deus louvado seja o nome do Senhor glória a Deus glória a Deus glória a Deus visto que vocês já declararam sinceramente o desejo de se unirem em matrimônio primeiro diante das autoridades civis e agora diante de Deus e confirmaram este desejo na troca das alianças eu vos declaro marido e mulher em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo portanto que Deus uniu que ninguém o separe glória a Deus glória a Deus glória a Deus pode beijar a tua esposa glória a Deus 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 Agora essa palma é para Jesus Agora, obrigado Glória a Deus 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 Meus queridos, Deus abençoe todos vocês Que a paz de Cristo Seja conosco Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus abençoe Amém Glória a Deus Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Maurício, Carol, que o Senhor abençoe e guarde vocês, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, que o Senhor sobre vocês levante o Seu rosto e vos dê a paz. Amém. 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 Música 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 Boa noite! Beleza? Boa noite! Boa noite! Veja ela, dá um beijo, né? Pessoal, deixa eu passar uma aqui. Para nunca ser amor e cantarei... Se tui não. Ah! O que foi? O que é isso? Eu? Eu? Bem. Assim, é politique. Existência. Mais um mesmo processo. Nós ہamos todo lindo. O que aconteceu repressivo? Queto 공 преступ perks. Música Música Chama Ramonese Engenheiro atraso Música Seu PR Code não tá aí, o PR Code. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha, olha aí, vai com ela. Olha lá, que bonitinha. Luna, ordena, ordena. Random anhíio! Tudo bem, né? Fas aqui, Fas aqui, Fas aqui, Fas aqui, Fas aqui, Fas aqui... É antes que é antes que tem, é seis! Não é hora, é hora, é hora! É uma, é quatro! Puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo, puxa tudo! É três, é três, é três! É dez, é dez, é dez! É dez, é dez! É dez! Êêêêêêêê! Passou! 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 Jura! Tudo! Manda tudo! Manda tudo! Manda a mil! Manda a mil! Iiiiiiii Iiiiiiii Ui! авrt e Atchalho Caracas Sim Car Potter Manda tudo, manda tudo, manda tudo Manda tudo, manda tudo, manda tudo... Manda tudo, manda tudo... Manda tudo, manda tudo... Manda tudo, manda tudo, manda tudo, manda tudo, manda tudo A gente tava lá no posto A gente tava lá no posto Aê! Vem tira, né? Vem, vem da meia, fala é Peração Pai, desculpa, vai, vamos Peração 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 Gostou, né? Quase! Peração 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 Um, dois, três, dois, cinco. Um, dois, três. Já temos outra data confirmada do casamento, hein? E se for a nação do tempo vai dizer Você já existe amor Agora você vai aqui, vai! Mais dois, dois, dois Você vai esperar o meu coração Você já existe amor Se for a nação do tempo vai dizer Você já existe amor E é por isso que eu tô lá, Senhor Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você, amor, pra mim arrisco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Um beijo que prometa me cuidar A mulher nem te acha que só quer levar Eu não tô cuidando de você Mas o amor vai entender E se for a nação do tempo vai dizer Você já existe amor A gente não deu pra dentro A gente não deu pra escolher Se for a nação do tempo vai dizer ellercompun imports偶atru Ou que mais 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 por mais Portanto, apontado ou tudo Ou que mais 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 vai dizer Essa equipe orienta. É vida! É vida. Não tem pra ser duro! Eu não estou preocupado A gente não tem pranar E ai! É vida! Eu estou preocupada Música 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 Andou na cancha Cuidado que o barro vai te pegar Andou na cancha Cuidado que o barro vai te pegar Andou na cancha Cuidado que o barro vai te pegar Andou na cancha